Muito bem, então vamos iniciar nossa oitava reunião, nosso ATPC, aqui da nossa diretoria de ensino. O que nós vamos informar? Que está sendo gravada, ela vai ficar disponível posteriormente para vocês até sexta-feira. Vamos pedir para que todos utilizem o mesmo domínio ou que entrem com identificação completa dos nomes para facilitar a nossa lista de presença. E quem estiver aí com aparelhos, né, androides, que eles acabam tendo um gasto mais elevado, pode ter alguma interferência. Então, de repente, no momento dos compartilhamentos, pode ser que tenha aí alguma interferência, tá bom? Então, a gente vai pedir para que todos desativem as suas câmeras, os seus microfones, para que a gente possa ter uma melhor comunicação. As interações, elas serão feitas somente pelo chat, tá? Durante essa apresentação, a gente vai abrir somente após, né, o término. Então, toda a interação pelo chat e ela vai ser, a gente vai ter o apoio aí da Sarita para poder fazer essas mediações. Então, o nosso tema, né, os nossos temas trabalhados hoje serão a videoaula, a rotina e a rotina de leitura. Nós vamos começar aqui com uma frase que eu acredito que é muito significativa para todos nós, né? A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. O Ben Alves. Por que nós vamos começar com essa frase? Porque eu acredito que ela remete um pouco para todos nós, aquilo que nos desperta, né? Então, durante toda a nossa vida escolar, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O encantamento pelos olhos, né? Por esse olhar. Então, quando a criança consegue ver, né, esse conhecimento sendo passado por vocês, ela começa a ter esse contato, né? Ela começa a ser despertada para esse aprender, né? Para esse novo mundo. Então, é uma frase que eu acredito muito, que eu gosto muito de lembrar. Porque nada melhor do que a gente ter essas oportunidades, né? Para poder iniciar uma nova aprendizagem. Ter uma noção, né? Viver, né? Um pouquinho, né? Ter aquele despertar. Então, hoje a gente começa fazendo, né? O fechamento da atividade que nós nos propusemos lá no início desse mês. Nós sabemos que foi um desafio muito grande para muitas pessoas. Alguns compartilharam, outros não conseguiram. Mas, de verdade, a gente tem essa questão do respeito. Eu entendo que essa formação, ela é um desafio pessoal. E ela tem que ser, assim, no momento certo para cada pessoa, né? Então, muitos se sentem à vontade para poder compartilhar e muitos ainda não sentem. Isso não é uma obrigação. Isso é uma posição, é uma situação muito pessoal dentro da prática docente de cada um, tá? Então, a gente vai começar aqui. Vocês, né? Tem aqui quatro questões. Que elas deverão ser respondidas somente pelo chat, tá? Muito simples. Por quê? Eu só preciso ter um retorno, né? Porque poucos compartilharam também comigo. É para eu poder ter uma noção da rede. De como a gente pode estar auxiliando, revendo, se aproximando para que a gente consiga vencer alguns obstáculos. Então, a primeira questão, vocês deverão colocar a resposta, por exemplo, a número um e coloquem a resposta de vocês, né? Então, quem recebeu o convite para analisar o vídeo-alvo? Coloca lá um, pode colocar eu, porque se tiver, né, eu colocar o nome de vocês, quem tiver com apelido, tiver, né, não tiver muito claro aí o nome, coloca o nome. Então, quem foi contemplado com esse convite para analisar a vídeo-alvo? Para eu poder ter uma noção, né, do número de pessoas da rede. A questão número dois. Foram as mesmas duplas, né? A pessoa que eu recebi o convite, eu também me senti à vontade em compartilhar com ela, ou não? Então, você só pode responder dois, sim ou não. A terceira é como foi dar essa devolutiva? Como que vocês se sentiram, né? Qual foi essa responsabilidade, né? Você se sentiu à vontade, pela amizade com a pessoa, ou você se sentiu, assim, né, bem, com muita dificuldade, porque você não se sentiu seguro, né, em estar, né, colocando algumas situações que você acredita que precisaria ser revista? Então, como que foi essa devolutiva? E a quatro, para quem pediu para a pessoa fazer essa análise, né, e recebeu esse retorno, então, como que foi essa devolutiva? Essa devolutiva estava dentro, né, do seu, da sua expectativa? A pessoa colocou, olha, foi muito bacana, mas eu entendo que você ainda tem que mudar isso, né? Mas, o que você acha, se você quisesse assim, como que foi essa devolutiva? Ou foi assim, ah, você esperava que a pessoa fosse mais crítica, e ela falou assim, não, não, assim, tá tudo bem, tá ótimo. E aí, você ficou meio, né, então, como que foi receber essa devolutiva? Tá bom? Então, aí vocês vão ter um tempinho para responder, bem tranquilos. Quem não conseguir responder agora, não tem problema, porque depois a gente vai ter que ter essa retomada, tá? Depois vocês vão ter acesso ao PowerPoint, e aí quem não conseguiu responder agora, a gente vai buscar essas respostas, tá bom? Então, nós não vamos socializar agora, por quê? Porque eu não vou ter um retorno da maioria, né, então a gente vai ficar meio que, né, numa maneira muito superficial, e eu preciso ter uma devolutiva dessas videoaulas com mais, né, com mais detalhes, para a gente poder estar direcionando o nosso trabalho, tá bom? Então, aí nós temos a questão da rotina, nós tivemos aqui, nós tínhamos uma rotina, então quando a gente pensa nessa rotina, a nossa conduta, né, de como nós estávamos, né, organizados, com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, então nós tínhamos uma rotina. E há uns 100 dias, né, nós tivemos que mudar essa rotina. Então, como que está essa nossa rotina agora? Então, para a gente partir, né, da rotina, a gente vai partir que ela tinha uma sequência de procedimentos. a gente até encontra o que seriam costumes habituais. Então, são situações que nós colocamos como hábitos, né, era uma situação rotineira. Algo que organiza um caminho, né, aquilo que a gente faz todos os dias, da maneira como a gente vai realizando as coisas, e a gente coloca sempre da mesma forma. Por exemplo, uma rotina matinal, que a gente tem aqui o exemplo, né, sempre daquele mesmo jeito. E aí a gente pergunta, né, será que dessa maneira, como foram, como nós colocamos, né, ordenamos essas sequências, será que ela está atendendo as nossas necessidades? É isso que a gente vai ter um momento para refletir agora, tá? Então, agora, de uma maneira muito pessoal, eu vou pedir para vocês pegarem, né, um caderno para anotação, ou algumas folhas, né, algo para vocês poderem registrar, caneta, lápis, para a gente começar a ordenar essa rotina, né, e começarmos a nossa reflexão. Por quê? A gente entende que para a gente conseguir, né, trilhar, organizar, nós precisamos dos registros. Então, nós já vimos, já percebemos isso nessas últimas duas décadas, né, o quanto que a própria educação física, ela conseguiu se alinhar, se organizar, se reorganizar, através dos registros. E na nossa vida não é diferente. A gente precisa ter esse momento de registro. Como já foi visto, né, muitas ATPCs do centro de mídias, inclusive, a importância de se ter um caderno, né, um registro, né, seu registro de bordo lá, como você vai fazer. Por quê? No momento em que a gente registra, que está no papel, é algo que a gente consegue ver, é algo que a gente consegue refletir sobre, e aí a gente começa a fazer algumas intervenções, algumas alterações, tá? Então, nesse papel, nessa folha que é de vocês, somente de vocês, é importante que a gente seja muito coerente com a gente mesmo. Nesse momento é algo assim que a gente tem que, eu comigo mesmo, né, se eu estou no caminho certo, o que eu posso melhorar para ficar, né, bem legal, ou o que eu preciso rever, né, e aí que medidas que eu tenho que tomar, como que eu tenho que fazer, que ações que eu tenho que fazer para rever isso, para melhorar. Então, é algo que esse registro de construção, de formação pessoal, ela é somente seu, esse registro. Então, não adianta querer, né, querer burlar, porque, na verdade, a gente sabe aquilo que a gente está conseguindo e aquilo que a gente não está conseguindo, não é? Então, espero que vocês tenham conseguido pegar aí algo para poder fazer os registros para a gente começar a fazer as reflexões, Então, a primeira, vocês vão colocando lá a questão, né, coloca lá o número 5 e a resposta que vocês encontram. Uma autoavaliação da minha rotina. Então, eu coloquei algumas questões que podem estar ajudando, tá? Então, eu estou atingindo os meus objetivos dentro dessa minha rotina? O que eu coloquei lá como sequências, né, como ações que eu tenho que ter? Eu estou atingindo esses objetivos? Para hoje, para agora, nós vamos fazer esse movimento dessas questões somente pensando para o nosso lado profissional, tá? Para a nossa rotina de escola. Tá bom? Então, há sempre que poucos dias atrás, quando nós tivemos que nos reorganizar, a gente não teve oportunidade de colocar isso no papel. De falar assim, nossa, eu vou organizar esse horário, né? Nós fomos construindo essa rotina mediante as ações que foram dando certo. Então, nós fomos colocando ali como nossa rotina. Então, esse é o momento para a gente fazer essa reflexão, essa autoavaliação. Então, agora, nós só vamos pensar na nossa rotina de escola, na nossa rotina profissional. Tá bom? Mas é um bom exercício também para depois, quem tiver um tempinho, fazer essa rotina. Para a sua vida familiar, né? Que a gente teve que fazer uma reorganização. E até mesmo para a nossa vida pessoal. Então, nessa nossa rotina, dentro lá da escola, né? Das nossas ações voltadas, né? Virtualmente aí. A gente está conseguindo atingir esses objetivos, né? O que eu posso melhorar? O que eu preciso retirar? Essa rotina, ela é necessária? Quais os benefícios de manter uma rotina? Ou a gente não precisa de rotina? Ah, deixa a vida me levar. Será que a gente precisa de uma rotina? Será que para a aprendizagem do aluno, ele precisa de uma rotina? Será que para a organização do coordenador, ele precisa de uma rotina? Será que até mesmo o meu grupo de professores, né? Para um trabalho interdisciplinar, a gente precisa de uma rotina? Ou a gente não precisa? Do jeito que as coisas vão chegando, a gente vai dando conta, vai mandando, né? Vamos cumprindo aí o que tem que cumprir. E essa é a minha rotina? Essa rotina, ela é idônea, né? Eu sempre procuro facilitar ou eu deixo de cumprir alguns compromissos comigo mesmo, né? Será que eu sou realmente, é, prefiro cumprir, né? Ou se tem algo que eu considero que é importante e que não deu certo, será que eu faço, ah, tudo bem, né? Eu não consigo parar para rever, para melhorar, desconsidero, né? Eu tenho condições de desempenhar as minhas, minhas funções, né? Profissionais, aqui no caso, dentro dessa rotina, tá sendo muito desafiador, principalmente para a educação física, porque a nossa maior ação de ensino e aprendizagem é a prática, né? Então, como que eu estou conseguindo, né, despertar esse conhecimento, né, ou até mesmo essa aprendizagem, né, com os nossos alunos? Será que isso está sendo de uma forma muito verdadeira, né? Ou será que eu estou fingindo que eles estão aprendendo, eles estão fingindo que estão aprendendo e aí eu não estou considerando algumas coisas que eu precisarei retomar? Essa rotina, ela tem temperança, ou seja, ela é comedida, né, ela está sendo moderada, ela tem essa questão de sobriedade, né, eu procuro cumpri-la, né, com essas maneiras, né, comedida, moderada, com sobriedade, ou eu quero cumpri-la além das minhas possibilidades? Porque a gente fez muito isso no início, né? A gente disparou uma quantidade enorme de atividades, principalmente, né, para os alunos, além daquilo que a gente tinha condições de pedir no momento para os alunos. Então, será que eu faço isso com a minha rotina também? Será que eu não respeito essa rotina? Será que eu tenho ali a minha carga horária de trabalho e de repente eu vou muito além dela, né, porque se eu for muito além dela, o que eu vou estar entrando é em outras, né, em outras áreas. Eu vou estar comprometendo o meu horário de ali dos meus compromissos familiares, até mesmo dos meus compromissos pessoais, né, então eu tenho que ter essa temperança, né, ou eu ou eu não quero cumpri-la, né, eu tenho ali uma rotina, mas eu também não preciso fazer isso agora, vou fazer depois, não deu para fazer depois, tudo bem, né, eu não tenho essa questão moderada, quando der eu faço, como que fica, né, essa questão na minha rotina profissional. E aí, essa rotina, ela está organizada? De uma certa forma, ela deve estar, né? Será que todos os meus compromissos, eles cabem nessa rotina? Será que eu consigo organizar essa rotina para que eu consiga atender esses meus compromissos? Eu tenho refletido muito sobre, assim, essa rotina dos professores, porque nós temos, né, os professores que estão com os anos iniciais, com os anos finais, com o ensino médio. E aí, a gente tem uma diversidade, tem os professores que estão com o ensino fundamental, que acabaram pegando as aulas do noturno, recentemente, e a gente também tem os professores que estão com as aulas das ACDs, né? Então, será que todas essas rotinas, né, como que eu estou conseguindo? Será que ela está organizada? Ou será que eu estou dando mais atenção lá para os meus anos iniciais, que eles, né, eles estão exigindo talvez demais, estou esquecendo um pouquinho do médio, porque o médio, ele já tem uma certa autonomia, né? Então, será que todos eles cabem dentro dessa rotina? Eu tenho certeza de todos os meus compromissos, né, profissionais, será que isso está bem organizado para mim? Ou não? E aí, eu preciso rever essa rotina, né, rever de uma maneira em que eu consigo refletir sobre os benefícios que a rotina me traz. A gente tem percebido que agora, né, depois, de uns, eu, de verdade, eu só consegui perceber isso, né, assim, mais, de uma maneira mais positiva, através de alguns retornos de vocês, professores, também, de alguns retornos de coordenadores, mas após, praticamente, uns 80, 90 dias que a gente já estava nesse trabalho remoto. Porque aí, eu entendi que muitos conseguiram se firmar nessa nova rotina. E aí, conseguiu baixar um pouco a ansiedade, aí conseguiu, está conseguindo administrar, e aí, está conseguindo rever a rotina de uma forma muito prazerosa. Então, a gente está tendo uns retornos bem legais, bem criativos, que você percebe que já está de uma maneira mais suave. Isso é muito positivo, né? Então, é o que está surtindo de efeitos positivos, né? E o que eu preciso rever ainda. Muito bem. Então, a gente colocou aqui um acróstico, Educação física, a gente gosta de facilitar, né? De colocar algo que a gente tenha, bate o olho, assim, né? Já consegue sintetizar de uma maneira mais tranquila, tá? Então, aí, a rotina ela traz o R de rever, o O para organizar, o T de temperança, o I de idônea, o N de necessária e o A de autoavaliação. Tranquilo essa parte? Muito bem. Então, aí, vocês vão ter, é claro que eu entendo que não foi o tempo hábil para vocês conseguirem colocarem as respostas. vocês fiquem tranquilos, que depois eu fui encaminhar o PowerPoint para vocês terem acesso e vocês fazerem esses registros direitinho, tá bom? O que é de verdade significativo para a nossa prática docente é a gente ter essas certezas, né? Das ações que nós estamos fazendo, das situações que estão dando certo, o que a gente pode investir mais, o que a gente pode exigir mais e das situações em que a gente precisa rever e como nós vamos rever, né? Com quem que nós vamos contar para que a gente consiga rever, porque assim como na vida, a educação, nós não construímos nada sozinhos, né? Nós temos que ter essa abertura, né? o quanto esse lado coletivo nos ajuda, a nossa formação pessoal e o quanto isso nos dá segurança para a gente poder aceitar aí os nossos desafios, tá bom? Muito bem. Aqui nós vamos trazer uma outra situação para vocês repensarem, que é a situação de uma rotina de leitura dentro da escola, tá bom? É claro que eu não tenho a propriedade, né? Para estar falando sobre isso, então eu fiz um convite para a Sarita, que ela é a nossa analista sociocultural e é ela quem tem a propriedade para estar trabalhando com vocês sobre essa rotina na leitura, tá bom? Sarita, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho antes, né, para eles, que acredito que todos já te conhecem, que você sempre está aqui conosco fazendo as mediações, mas contar um pouquinho, né, da sua história, dessa sua paixão por livros, né, quando que você percebeu, né, que se iniciou essa paixão pelos livros? Certo. Então, né, todo mundo já me conhece, eu sou a Sarita, analista sociocultural da diretoria de ensino de Mauá e, na verdade, eu sempre fui apaixonada por livros desde criança, eu sempre fui muito incentivada a ler pela minha família e, já criança, eu queria ser bibliotecária, então, eu fiz, eu sou formada em letras, na época em que eu me formei no ensino médio, eu não tinha como ir para uma faculdade de biblioteconomia, porque era um curso caro e, na época, também era meio difícil ir para uma USP, alguma coisa assim, só com, sem fazer um cursinho, né, então, eu acabei optando por fazer letras e cheguei a dar aula um tempo como professora de língua portuguesa, mas aí eu vi que realmente isso não era para mim, esse negócio de ser professora, admiro muito quem consegue, mas não é para mim, então, eu fui fazer biblioteconomia, que era a minha grande paixão e me formei em biblioteconomia, depois eu fiz pós-graduação em literatura infantil e contuação de história, também fiz uma pós-em psicanálise de contos infantis e eu realmente sou apaixonada por esse universo da literatura, principalmente da literatura infantil, então, comecei a trabalhar na diretoria de ensino em 2013, no final de 2013, principalmente dando orientações sobre o trabalho nas salas de leitura, porque ele está diretamente ligado com o trabalho de uma biblioteca mesmo, mas eu faço parceria com todos os PCNPs do Núcleo Pedagógico, sempre que tem alguma coisa envolvendo leitura, folclore, cultura, eu estou à disposição do pessoal e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como criar uma rotina de leitura, então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora. Então, como eu me apresentei já, eu sou a Sarita e eu vou falar um pouquinho sobre rotina de leitura, se você puder passar por favor, Edneia. Espera aí que eu vou tentar, Sarita. Então, para começar eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da leitura, nós sabemos que a leitura ela apresenta diversos benefícios, ela amplia o nosso vocabulário, ela provoca empatia, ela nos traz conhecimento, permite que a gente entre em contato com outras culturas, outras realidades, e além de tudo isso, eu trouxe aqui duas pesquisas, uma da Universidade de Sussex, na Inglaterra, em que os pesquisadores fizeram várias avaliações e eles chegaram à conclusão de que seis minutos de leitura silenciosa por dia, elas são suficientes para diminuir a frequência cardíaca, aliviar a tensão dos músculos e ainda diminuiu o estresse em até 68%, seis minutos apenas. E a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, também realizou uma pesquisa com candidatos a doutorado, ou seja, pessoal que lê muito, né, lê o tempo todo, e mostrou que a leitura literária, né, de livros literários, não livros técnicos, é um exercício para o cérebro, né, porque estimula o cérebro, o fluxo sanguíneo, então faz bem, além de fazer bem aí culturalmente, a leitura também faz bem para o nosso físico e para o nosso psicológico. A leitura, ela sempre foi uma boa companhia em qualquer momento, é um hábito que ocupa nosso tempo em todas as fases da vida, exercitando nossa imaginação, suscitando emoções e alimentando conhecimentos. Então, nesse contexto de isolamento social, que estamos com uma rotina diferente, permeada por dúvidas, incertezas e menos, sentimentos desafiadores de lidar, esses benefícios da leitura são muito bem-vindos. Quem diz isso é uma psicóloga, Juliana Oliveira e Silva, e ela fala que a leitura, ela sempre foi, né, uma coisa importante na nossa vida, e nesse período de isolamento, ela ainda é mais benéfica. e a gente percebe realmente que a arte tem sido muito benéfica durante esse período. Então, a gente tem visto vários músicos fazendo live, museus e galerias de arte abrindo suas portas, digamos, para visitas virtuais. Então, existem muitos artistas trabalhando, né, virtualmente, para nos trazer algum conforto. e a literatura, a leitura, ela é, obviamente, uma forma de arte e, digamos, que é uma forma até um pouco mais acessível, né, porque a gente não precisa se deslocar para ter acesso à leitura. A gente não precisa se deslocar da nossa casa. A gente tem livros, tanto em casa como livros disponíveis para download na internet. Então, assim, o acesso aos livros, o acesso à leitura, é um acesso relativamente fácil. e, nesse período, isso tudo ajuda a gente a manter a nossa sanidade mental. E a leitura, ela sendo benéfica para nós, adultos, ela é ainda mais benéfica para as crianças, né. O período aí de zero a seis anos é a grande fase de desenvolvimento humano em que o cérebro está crescendo. Então, é muito mais fácil para uma criança nessa idade compreender algumas coisas. então é mais fácil para elas aprenderem um novo idioma e, consequentemente, criar um hábito de leitura. Se a criança é estimulada nessa fase a ler e a ter contato com o universo dos livros, com certeza ela vai crescer com esse hábito e vai levar isso para a vida toda. Então, a leitura para as crianças, além de beneficiá-la, claro, no período de letramento e alfabetização, ela também desenvolve aí um hábito positivo e também é benéfica para o desenvolvimento psicológico dessa criança. Então, a criança ela vai se sentir amparada, segura com a leitura, né? Principalmente se essa leitura for feita pela família porque quando você cria esse hábito, você vai criar um vínculo familiar e hoje em dia a gente percebe que por conta da correria esse momento de que os pais leem para as crianças acabam sendo deixados de lado, né? E esse momento é muito importante não só para criar esses vínculos, para construir histórias, mas porque essa aproximação, né? Como eu disse, ela é benéfica no desenvolvimento psicológico porque com as histórias, com aquilo que a criança escuta durante ali o momento da leitura, a criança se coloca no lugar do herói da história que vai enfrentar obstáculos e como ela está escutando tudo aquilo e interiorizando tudo aquilo ao lado de um adulto, ela vai se sentir amparada e aí conforme ela for crescendo, ela vai entender que ela tem onde buscar respostas, onde buscar soluções, ela vai ter esse vínculo e tudo isso vai ajudá-la a superar problemas, superar obstáculos, então esse momento da contação de histórias, esse momento da leitura entre pai e filho, o faz de conta, o brincar, o imaginar da criança, ele constrói todo o lado psicológico dela e a gente sabe, nós que somos professores, que nem todas as crianças têm esse contato em casa, então é importante que se tenha também na escola e as aulas de educação física, que são aulas extremamente lúdicas, podem trazer isso também, porque a contação de história, ela envolve muito movimento, então isso também pode ser levado para as aulas de educação física, enfim, a leitura e a contação de história podem ser trabalhadas em todas as disciplinas, porque envolve tudo, não é só uma coisa restrita às aulas de língua portuguesa, então essa transformação que a leitura causa tanto nos adultos como nas crianças é benéfica e a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, então a leitura no nosso cotidiano ela acaba sendo às vezes deixada de lado ou então a gente lê muito, mas a gente lê muito para cumprir tarefas, e então eu separei aí no próximo slide o que a gente faz como leitura por obrigação e leitura por fruição, leitura por fruição é aquela que a gente faz por prazer, então a leitura por obrigação é toda aquela que a gente faz para aprimorar os nossos métodos profissionais, são leitura de textos e materiais informativos, leituras que são exigidas pela Secretaria da Educação, pela Diretoria de Ensino, pela Gestão Escolar, são leituras que a gente não pode deixar para depois porque elas acabam influenciando diretamente no nosso dia a dia e no nosso trabalho, isso também acontece com as crianças, a leitura fica muito vista como uma coisa obrigatória, a criança precisa ler um livro porque o professor mandou, a criança precisa ler um determinado texto para fazer um trabalho, então a leitura ela se desprende desse caráter de prazer e satisfação para se tornar uma coisa chata, enfadonha, porque ela é sempre feita por obrigação e nunca por fruição, então o ideal é que a gente saiba separar essas duas coisas e comece a transformar a leitura numa coisa positiva, então eu preciso ter momentos para fazer leituras de fruição e elas essa leitura de fruição ela pode até estar relacionada com a minha profissão mas a ideia é que ela seja feita por vontade própria, sem um fim específico, ela tem que ser estimulante, tem que nos desconectar dessa realidade que a gente está vivendo, então eu posso sim ler um texto que tenha tudo a ver com a minha profissão mas ler sem nenhuma pretensão ler por gosto para me satisfazer pessoalmente não porque eu preciso ler aquilo porque eu posso aplicar aquilo em uma aula e diante disso a gente pensa como é que eu vou criar uma rotina de leitura aí eu separei alguns passos de como criar essa rotina no nosso dia a dia e eu pensei principalmente em criar uma rotina nesse período de distanciamento social que a gente está vivendo e que a gente acaba realmente trabalhando até mais do que a gente trabalha no presencial porque a gente acaba não tendo um horário definido de trabalho então como a Ednele disse é importante a gente ter uma rotina saber a hora de começar a trabalhar saber a hora de parar para a gente ter um tempo para a gente também e aí para a gente criar uma rotina positiva de leitura que vai diminuir os nossos níveis de estresse e que vai ser prazeroso e satisfatório o ideal é primeiro passo separar alguns minutos do nosso dia para ler e como eu falei lá no começo seis minutos são suficientes para diminuir o estresse em até 68% então é alguns minutinhos mesmo que você separa do seu dia para se dedicar a uma leitura como a gente está vivendo esse momento de estresse de incerteza de medo o ideal é a gente ler coisas que nos façam bem que nos tragam conforto que nos dê um sentimento de bem estar escolhido a leitura não se obrigue a ler rápido não tenha aquela coisa assim ah, eu tenho que ler esse livro em um mês eu tenho que ler tantos livros em um mês não, leia no seu ritmo sem colocar nenhuma pressão porque você está criando uma rotina de leitura que é uma rotina que tem que ser saudável e prazerosa então vai com calma relaxa vai bem tranquilo quarto passo se você achar que só esses minutos estão te atrapalhando porque você não consegue ficar cronometrando esses minutos coloca uma quantidade de páginas a ser lida por dia então vou ler cinco páginas por dia algo que você sabe que você tem como fazer e isso pode ir aumentando conforme a sua rotina for criada você começa com cinco páginas vai pra dez ou começa com cinco minutinhos aumenta pra dez minutos enfim conforme você perceber que isso está te fazendo bem e criando essa rotina de leitura não perca dê esse tempinho pra você se dedique a esse tempo de leitura então uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em leitura é que você precisa fazer a leitura de uma maneira confortável então você tem que procurar um local que seja confortável pra que você realize a leitura não se obriga a ler algo que você não gosta de ler então se você gosta de ler sei lá revista de esporte leia revista de esporte se você gosta de ler revista de moda leia revista de moda se você gosta de ler ficção científica ótimo não se obriga a ler uma coisa que você não gosta sabe então alguém te recomendou um livro você começou a ler leu ali 20 páginas e achou aquilo muito chato muito enfadonho não tem por que continuar simplesmente fecha o livro esquece deixa ele de lado e encontra outro começa a ler outra coisa que te satisfaça você está criando essa rotina de leitura que tem que ser uma rotina anti-estresse uma rotina prazerosa justamente por isso é que você não pode se obrigar a ler uma coisa que não está te fazendo bem e como eu disse você tem que ler aquilo que te deixa feliz aquilo que te deixa tranquilo então para criar essa rotina de leitura você só precisa realmente escolher um livro uma uma revista enfim algum assunto que te agrade e começar a ler e manter essa rotina para que isso faça bem para você tanto fisicamente como psicologicamente e essa rotina ela também pode ser colocada para as nossas atividades profissionais então eu dedico ali 5 minutos do meu dia para uma leitura prazerosa para uma leitura de fruição e dedico 30 minutos para uma leitura por obrigação é importante você ter esse tempo e criar essa rotina pode passar por favor Edi então essas foram as referências que eu usei aqui para montar essa apresentação para vocês elas vão ficar disponíveis esse PPT vai ficar disponível para vocês e aí como eu disse era uma apresentação bem rapidinha só realmente para dar algumas dicas de como manter uma uma rotina de leitura eu acabei esquecendo de colocar nesse slide o meu e-mail mas eu vou deixar eu vou marcar ele aqui no chat para vocês porque assim eu sei que nem todo mundo tem uma biblioteca dentro de casa né e eu tenho vários livros em PDF então eu posso disponibilizar para vocês então quem tiver interesse em ter alguns livros em PDF para ler aí pelo computador pelo celular entre em contato comigo que eu envio a minha biblioteca virtual para vocês tá bom muito obrigada Sarita obrigada a você Gil é muito gostoso né a gente ouvir você falando sobre leitura e aí começa a vir algumas situações na cabeça da gente né a questão de contação de história para os anos iniciais por exemplo eu tenho ali de repente um tema para trabalhar com as crianças né o tema de força né as capacidades físicas força velocidade e aí eu vou precisar realmente pegar um livro para ter esse apoio ou eu posso dentro da minha experiência contar uma e criar ali uma atividade para as crianças você pode criar e contar dentro da sua experiência porque quando a gente muita gente atribui a contação de história vinculada a um livro mas se a gente pensar todos nós nascemos contadores de história porque as histórias que a gente conhece que a gente escuta desde criança os contos de fadas eles nascem da tradição oral então é possível sim você criar a sua história e contar a partir das suas experiências isso é muito bom acredito que todos nós durante as nossas elaborações de aulas principalmente na prática a gente traz muito do que está dos contos do que a gente já tem de vivência e atrelado ali ao nosso desafio que é para colocar de uma maneira bem prazerosa para a criança aprender ali os conceitos principalmente das capacidades físicas que é bem interessante para os anos iniciais e pensando assim para os anos finais onde os nossos jovens eles têm muita eu diria que aversão à leitura eles não a gente percebe que eles têm ensino médio também o ensino médio eu entendo assim que principalmente aquelas leituras que são obrigatórias principalmente mais voltadas para literatura elas são bem complexas jovens eles não tiveram uma boa experiência de leitura então como assim que o professor na disciplina de educação física como que você acha assim que a gente poderia estar incentivando ali a eles fazerem algum tipo de leitura primeira coisa que assim se eu não for um leitor eu não consigo incentivar ninguém a ler né então se o professor tiver sempre um livro em mãos assim os alunos vão ver que ele está lendo alguma coisa isso já é positivo mas eu acho que principalmente contar experiências para eles falar olha eu li um livro que falava sobre tal assunto e mostrar realmente que você gostou daquela leitura é um passo para que eles procurem essa leitura porque como você falou a escola infelizmente em vez de aproximar o aluno da leitura distancia porque todo livro é lido e exige-se que faça uma prova ou que faça uma atividade e leitura não é isso né é muito além disso então eu acho que assim o primeiro passo é realmente mostrar que você é um leitor indicar livros para esses alunos assim em conversas informais não mostrando que olha precisa ler porque senão eles já dão aquela distanciada mas você mostrar para eles que você é um leitor e que você lê um livro e recomendar esse livro de repente criar com eles uma biblioteca volante em que um empresta livros para o outro mas sempre respeitar o que é interessante para eles né então você teve uma época que estava aquele boom de crepúsculo então todas as menininhas lendo crepúsculo eu lembro que na época eu estava eu era estagiária no Senai de biblioteconomia então tinha muitas alunas do Senai com o crepúsculo e a bibliotecária chefe lá ela falou esse livro horrível não sei o que e aí o que aconteceu no próprio livro no crepúsculo os personagens leem alguns livros clássicos como o morro dos ventos o Ivan e tal e de repente teve um monte de menina indo lá na biblioteca saber se a gente tinha esse livro que era um livro clássico que normalmente eles não iam ler mas leram por conta do outro então você tem que respeitar a leitura deles indicar coisas que sejam parecidas ou que inspiraram aquele livro que eles estão lendo é um caminho né eu acho que o professor de educação física como ele tem essa coisa de ser muito próximo muito amigo dos alunos eu acho que numa conversa informal mesmo indicando as leituras que o professor fez é um caminho para aproximar o jovem da leitura nessa coisa mais informal muito legal vamos ver aqui no chat se eles têm alguma dúvida se vocês gostariam de estar fazendo especificamente né uma pergunta aqui para para a Sarita o professor Leandro colocou aqui ele percebe que nas aulas a contação de história funciona com qualquer idade o que muda é o contexto e a forma da narrativa é isso mesmo professor a gente adequa a nossa narrativa a faixa etária mas contação de história é uma coisa que agrada todo mundo quem é que não gosta de ouvir uma boa história né então realmente é algo bem atrativo muito bom aí aqui não está indo a professora Sabrina colocou assim como nós da educação física podemos e devemos incentivar a leitura as outras áreas devem incentivar a prática da atividade física sem julgamento seja qual for essa prática bons hábitos geram bons hábitos bons exemplos geram bons exemplos é isso mesmo Sabrina acho que todo mundo tem que incentivar o que é bom né e não distanciar muito bem muito bem Sarita então vamos aqui deixa eu voltar aqui para a gente conseguir vamos ver se eu consigo voltar eu vou deixar o meu e-mail aqui Edneia quem quiser livros em pdf está no chat mas não sei se todos têm acesso ao chat então é sarita.biblio arroba gmail.com e quem tiver interesse quem quiser receber aí o link para a biblioteca virtual é só me mandar o e-mail que eu disparo para vocês tá tá bom Sarita e depois também eu vou colocar no grupo tá bom tá certo obrigada Edi eu é que agradeço deixa eu ver se a minha apresentação começou começou então tá bom então muito bem professores e por que que a gente vai trazer principalmente esse tema né para a gente poder refletir agora né sobre rotina porque nós estamos praticamente né finalizando aí né o nosso segundo bem mestre e nós temos essa expectativa né como será o nosso terceiro bem mestre o nosso terceiro bem mestre ele tem ele traz né um grande desafio para a gente pelo período que nós estamos né de maneira remota e traz o desafio de iniciarmos o presencial então como será esse terceiro bem mestre né que expectativas né que nós temos se a gente parar para pensar em questão né da escola para cada ano como que eu vou promover esse praticamente essa revisão para o meu aluno como que eu vou conseguir atingir de uma maneira né de ensino e aprendizagem aqueles alunos que tiveram mais dificuldades para acessar o conhecimento durante esses dois bimestres então nós temos visto que algumas ações elas têm dado assim efeitos positivos né e uma delas é a questão dessa aula síncrona né do professor abrir um espaço durante a semana para aquela turma entrar e conversar e o mais interessante e por isso que a gente também trouxe essa questão da rotina de leituras né de trazer temas né que sejam de interesse dos jovens porque com algumas 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 situações alguns professores né não foram poucos mas alguns que eu achei muito relevante é essa abertura né desse bate-papo desse momento durante a semana com a turma né com aquele determinado ano onde a o tema ele não necessariamente é uma videoaula ele é um ele pode até começar com o tira dúvidas das disciplinas mas muitos professores já entenderam que precisam ouvir os alunos então os alunos eles começam a trazer temas que não estão relacionados né ao tema da educação física mas que ele pode ser uma porta de aberta ali para essa relação de aluno e professor então eu tenho recebido alguns relatos eu fiquei muito feliz né por esse por eles terem compartilhado essas experiências e alguns estão tendo muito sucesso justamente porque porque criaram a rotina de abrir aquele bate-papo então pode até começar com uma revisão mas eles sabem que sempre vai acabar trazendo um tema que é de interesse do jovem e como a Sarita também lembrou nós professores de educação física temos esse diálogo muito aberto com os nossos alunos pela própria prática que já tivemos oportunidade de ter bem forte aproveitar essa aproximação e trazer temas que talvez estejam no cotidiano do aluno que estejam ali talvez podem estar despertando algo para a leitura talvez de repente a gente consiga direcionar algum tema e trazer para eles situações de aprendizagem que nem tudo às vezes o que eles veem é verdadeiro então trazer essa questão do que é fake news trazer a questão do cyberbullying trazer situações onde eles sejam os protagonistas onde eles tenham oportunidade de falar a gente tem visto que alguns alunos eles ficam com vergonha até mesmo de aparecer nas câmeras porque sabem que depois alguns alunos podem tirar print fazer meme então a gente sabe que acontece em muitas situações mas eu entendo que o mais importante é abrir esse canal de diálogo para o aluno porque a gente imagina que é todo esse período onde eles muitas vezes não tiveram oportunidade de conversar com seus pares um professor ali numa sala mesmo que de maneira remota dá essa oportunidade traz esse vínculo de aproximação de confiança uma ação também que foi muito interessante que algumas escolas estão utilizando principalmente através do Facebook é trazer alguma foto da escola para esse momento de discussão ou até mesmo de abertura de diálogo para eles o que essa foto representa para eles então vocês vão perceber que eles começam a falar esse começar a falar é muito importante para a gente enquanto educador porque de uma maneira agora atual a gente já não tem mais esse conhecimento que nós tínhamos nos nossos alunos nós estamos afastados há um bom tempo então essa seria talvez uma ação que vai facilitar vai facilitar muito a nossa retomada quando a gente tiver a oportunidade de ter essa volta do aluno a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais esse aluno vai ter assim uma aproximação porque nós construímos algo juntos que foi através dessa abertura e aí sim a gente tem esse grande compromisso de conseguir dar conta digamos assim do que é os nossos propósitos para o terceiro bimestre mas a gente não pode esquecer de que esse aluno ele precisa ter embasado todo esse conhecimento que nós estamos trabalhando no primeiro e no segundo bimestre e eu acredito que o desafio maior para nós pensando em educação física está relacionado à atividade física então é algo que a gente já tem que começar a pensar como que nós vamos abordar estimular como que nós estamos estimulando essa atividade física para que eles mantenham até mesmo uma rotina de atividades físicas dentro desse distanciamento a gente sabe que muitos estão simplesmente no sofá jogando os videogames então a gente entende que a gente vai ter uma grande dificuldade quando a gente retomar até mesmo porque é uma questão de saúde uma questão muito importante até mesmo para os adolescentes a questão da aparência então são temas que a gente vai ter que abordar com talvez um cuidado maior porque a gente entende que muitos estarão com sobrepeso então a gente poderia aproveitar esse período que ainda nos resta antes de chegar essas aulas presenciais e estar desenvolvendo com os alunos alguns desafios práticos estimulando aproveitar o que nós vamos ter de desafios para trabalhar no terceiro bimestre e aí a gente traz aqui os temas então por exemplo pensar no sexto ano qual seria o desafio que eu poderia criar para que esses alunos eles eles consigam né participar de uma maneira mais ativa de repente pegar ali as provas né do próprio atletismo e criar ali algumas situações alguns exercícios de repente né é de alongamento de aquecimento e propor para eles enfrentarem esses desafios mas o que a gente vai ter que ter muito cuidado é com essa questão da competição né é colocar algo que seria possível para eles realizarem né ou pensar no handball no parkour e no slackline eu acredito que seja um pouco mais difícil né para a gente procurar algo para o sexto ano como desafio prático mas eu entendo que na medida do possível nessas conversas com eles a gente pode sentir como está cada cada turma né que é isso somente o professor ele consegue ver a gente tem aqui o que a gente chama né de um plano que seria para todos né a gente pensa assim para todos né do estado todo mas a gente tem que ter esse olhar para a nossa turma né o que seria possível para o sexto ano para a gente colocar ali como um desafio né algo que seria possível sem chegar no limite deles até mesmo porque a gente está muito distante ali para poder fazer essa orientação e para o sétimo ano a gente tem ali para abordar o conteúdo de ginástica rítmica então talvez mais voltado né a gente tem essa questão do preconceito que talvez os meninos teriam mais né uma rejeição em relação a realizar esses movimentos mas de repente a gente pode criar né uma sequência propor para eles criarem uma sequência simples possível e de repente até mesmo criar alguns aparelhos né que sejam possíveis com o material que eles tenham em casa e a partir daí montar uma coreografia montar algo assim né que eles possam ter ali algo né muito mais pautável de questão de aprendizagem a gente tem o tema de bótia que também dá para a gente fazer uma adaptação e de repente né conseguir ali criar né uma situação para eles de desafio e tem o esporte paralímpico aqui nós vamos ter para o oitavo ano né o tema de yoga a gente tem ali voltado né para biodança bioenergética temos os temas que são mais difíceis mas a gente também tem o samba que pode ser um despertar ali para eles montarem né construírem né uma coreografia algo que seja bacana ou até mesmo né aprender ali o passo do samba que seria bem legal ou até mesmo eles escolherem uma música a gente sabe que assim tem essa questão da vergonha mas a gente poderia estar incentivando eles respeitando muito né ter esse cuidado do que vai para a mídia do que é exposto na internet o que fica ali né então nem sempre a pessoa vai querer aquilo para sempre é muito de respeitar eu entendo isso a gente precisa respeitar se a criança conseguiu montar ali uma coreografia se ela conseguiu construir se ela encaminhou no particular fica só ali no particular vai depender dela se ela quiser compartilhar ou não né mas eu entendo que o o interesse é o objetivo perdão é esse mesmo é despertar esse interesse pessoal do aluno querer fazer ele se dispor a fazer querer aprender e aí no basquete no ano a gente vai ter o basquete vai ter o futsal e tem um tema né é corrupção nos esportes que é bem né eu entendo que é bem delicado para a gente abordar com os alunos mas que é possível então basquete a gente poderia pensar em algo né que eles pudessem criar a situação de uma de um balde elevado e aí conseguir acertar as bolinhas né ou criar uma bola que fosse padrão mais ou menos para todo mundo de papelão de papel mesmo e aí conseguir a uma determinada altura e ver quem consegue né eles já conseguem né no ano já conseguem calcular uma certa distância e aí eles podem né ver quem consegue acertar mais e de repente lá na sala a gente vê quem conseguiu acertar mais e tal então eu acredito que há possibilidades o futsal fica mais fácil de repente a gente pode fazer uma uma competição de embaixadinha né principalmente os meninos vão adorar né eles gostam muito de fazer isso é uma maneira da gente estar estimulando né e o tema corrupção dos esportes é algo que a gente vai ter que pensar com amor e carinho para a gente poder estar trabalhando com eles tá bom e no ensino médio a gente tem grandes desafios né a gente tem ali o rugby no primeiro ano futebol americano o flag futebol saúde e a saúde coletiva então buscar dentro dessas modalidades algo que seja assim algo que o aluno pudesse colocar um desafio na prática para o ensino médio fica bem difícil né porque a gente sabe que tem assim aquela questão que eles já querem né uma vida mais sedentária eles já não querem se expor então de repente a gente poderia pegar alguns movimentos né próprio dessas modalidades ou das danças e procurar fazer com que eles é para eles apresentarem né que aí poderia ser através da tecnologia eles poderiam de repente tirar várias fotos e de repente fazer um filminho daquele momento que fosse característico daquela modalidade e aí seria disponibilizado somente para o professor ou a gente pode pedir né para quem já tem mais né desenvoltura criar ali né alguma coreografia ou até mesmo para dispensarem numa sequência de de movimentos de exercícios que seriam possíveis se realizar em casa e de repente colocar o desafio tá então durante uma semana vocês vão realizar esses exercícios e aí a gente para para conversar né quem conseguiu realizar quem não conseguiu se percebeu algum benefício ou não então terceiro os terceiros anos né já teria condições de fazer uma análise né com mais propriedade até mesmo porque eles já teriam que ter o foco já de estar desenvolvendo quais as atividades físicas né eu tenho condições de começar a ter essa autonomia de fazer de levar para a minha vida a importância dessa atividade física e de começar a conciliar também com essa questão do trabalho do mercado de trabalho e aí tem também o terceiro ano traz os jogos virtuais que eu entendo que seria talvez uma possibilidade para eles criarem de repente situações em que eles pudessem ser monitores para os mais novos né então de repente criar ali uma situação que pudesse ser meio que uma competição a gente sabe que eles têm muita vivência muita propriedade né nos jogos virtuais né e tem às vezes muito mais tempo que a gente para conseguir organizar dessa forma tá bom muito bem então para o terceiro trimestre nós precisamos nos organizar até mesmo para a gente ter oportunidade de rever né alguns conteúdos né desses juntos a gente vai se organizar para isso mas assim eu gostaria muito que tivesse essa disponibilidade de vocês né dessa contribuição dessa colaboração de vocês né a gente tem visto aí que vocês têm feito trabalhos maravilhosos né que às vezes a gente fica sabendo pelo coordenador fica sabendo por outras pessoas né o que vocês acham ah não né tão simplesinho às vezes tão simplesinho para você é um trabalho muito bacana de despertar né para muitos então socializar o conhecimento é uma forma em que a gente se se apropria mais desse conhecimento que a gente se se valoriza também e que a gente faz um uma autoavaliação do nosso trabalho e aí a gente tem condições de melhorar cada vez mais tá bom então agora eu vou antes né de fazer vou fazer já os agradecimentos porque eu já termino aqui porque eu quero ouvir vocês tá hoje a minha pergunta é no segundo bimestre qual ação né o que que você fez que deu certo pode ser com qualquer ano com qualquer né segmento eu quero ouvir de vocês né que ação que você fez que teve sucesso para a gente poder compartilhar para a gente conseguir se orientar né como que a gente vai organizar as nossas ATPCs daqui pra frente tá bom para atender as nossas necessidades do terceiro bimestre então a gente agradece né agradece de montar a participação né é muito gostoso ouvir a Sarita falando é a mediação da Sarita Sarita agradecimento que a gente possa realmente despertar né esse gosto de leitura para os nossos alunos a todos os professores que estão aí presentes né de uma maneira virtual e que fazem a diferença na nossa formação tá bom então gostaria que vocês colocassem aí o que de ação né quem gostaria de falar sobre uma ação que teve e que teve sucesso que ficou muito feliz que pudesse compartilhar conosco um de cada vez de meia vou falar então bom dia Rosângela centraliza a câmera um pouquinho mais alta para aparecer seu rosto que tá aparecendo só o seu pescoço e agora agora tá melhor Rosângela afasta um pouquinho só muito bem pode se apresentar Rosângela que nem todo mundo te conhece eu sou a Rosângela professora de educação física aqui do divagome e eu estou com os anos iniciais eu vou falar de uma atividade que eu passei eu usei um aplicativo do games é um aplicativo que você coloca atividade não sei se vocês já viram a Edneia até passou para vocês né Edneia e tem explicaçãozinha tem uma explicação explicaçãozinha de você falando na atividade eu passei bem coloridinha muito simples uma atividade sobre o cabo de guerra eu estava trabalhando força e eles amaram porque eles ouviram a minha voz eles acharam bonitinho os desenhos e aí eu entrei em aula eu tenho eu entro em aula online no WhatsApp com eles e eu pedi para eles praticarem eu falei eu estarei aqui nessa uma hora que eu vou estar com vocês vocês vão praticar primeiro quem não tem uma corda quer o cabo de guerra pode pegar uma toalha de banho ou um lençol enrola um lençol pede para a mamãe ajudar e pratica aí o cabo de guerra né e assim eles fizeram e mandaram para mim os vídeos mas mandaram muitos vídeos a mamãe fazendo o cabo de guerra com o filhinho o papai orientava tinha duas menininhas fazendo então eu recebi muita devolutiva e depois um elogio eles falaram assim nossa que aula diferente eles gostaram e depois eles registraram numa folha e mandaram o registro para mim eu achei assim tão gratificante que eles além deles se exercitarem um pouco eles registraram a atividade e eu fiquei assim muito muito feliz com isso e eu me animei é isso tá bom quem quiser atividade eu posso mandar depois para a Edneia é muito simples mas assim foi assim um sucesso tá bom que legal Rosângela isso é muito bom né quando a gente se desafia a ter né aceitar a querer né aprender esses novos aplicativos né porque muitas vezes não são fáceis é bem diferente porque se a gente tem ali alguém ao lado que fala assim não é só clicar aqui né agora quando a gente está sozinho com a ferramenta a gente tem que ir descobrindo então parabéns pela sua iniciativa Rosângela que você continue assim pode criar mais atividades compartilhe conosco né que vai ser muito legal eu vou mandar os vídeos manda no grupo Rosângela para vocês verem tá vou mandar vou mandar eles fazendo atividades você vê que bonitinho eu achei assim eu dava muita risada assistindo o vídeo deles tudo muito rápido nada não tinha vídeo muito comprido tudo coisinhas de um minuto porque se não sobrecarrega o celular mas foi muito bacana tá bom isso é muito bom beijo obrigada Rosângela de nada alguém mais gostaria de falar Daniela Garcia abre o seu microfone Daniela tá montado tá bom no ensino médio eu estou trabalhando com vídeo com eles mas eles que me enviam o vídeo então do primeiro ano que é movimento cíclico cíclico e acíclico eles me mandavam o vídeo fazendo movimento com com a entendendo o que é cíclico o que é acíclico aí na parte de contagem das músicas eu falei para eles fazerem uma frase que uma frase tem oito tempos aí eles me enviavam em forma de tiktok e no segundo que era sobre o tênis assim eles me mandavam por aplicativo explicando ai que legal Daniela utilizar esses recursos no tiktok é muito bacana né eles tem demonstrado eles tem muita habilidade eles são bem criativos que bom parabéns também porque do fundamental tem dança também esse bimestre a maioria dos foi dança dança e luta e na luta também eles mandavam vídeo fazendo gestos é eu entendo dessa forma também é pedir algo que seja possível para eles né é algo que eles não tenham que ter aquela demanda né é de muito pesada tem que ser algo prazeroso mas que no final tem que ter dado um resultado né então pedir pedir algo que seja bem curto né isso dá um desafio muito grande porque eles são obrigados ali a fazer algo a criar a recriar para que as coisas aconteçam né então tá bom muito obrigada professora parabéns obrigado deixa eu ver quem que tá levantando a mão aqui o Eduardo quem é o próximo a falar quem é o próximo a falar quem levantou a mão primeiro não sei tá bom Eduardo você vai falar pode ser então pode falar bom dia pra todos Eduardo do Casemiro da Rocha e Cassiano Ricardo a parte da dança tanto pro ciclo 1 quanto pro terceiro eu aproveitei o gancho do hip hop eu gosto muito de Michael Jackson e acabei pedindo pra eles me fazerem vídeos do Michael Jackson eu passei uns vídeos pra eles né eu fazendo também e eles me devolveram muita devolutiva também achei bem legal com criatividade eu pedi pra tentar colocar um pouco de humor pra gente né participação das pessoas aí ajudando depois eu mando no grupo também os videozinhos que depois eu editei ficou bem legal e foi muito legal e no segundo era tênis também fiz um videozinho com humor né que eles tinham que me passar escolher um atleta um jogador de tênis e fazer um vídeo demonstrativo tentando pegar algumas características engraçadas de alguns jogadores né os tiques do Nadal é o o e isso e foi muito legal também me mandaram depois eu coloco lá no grupo ficou bem legal e a semana passada no ciclo 1 eu pedi pra eles fazerem também com a família eu tô tentando esse envolvimento com a família né passei aquela amarelinha africana pra eles e muitos a família participando foi bem legal também foi bem legal é é lógico nem todos participam mas os que participam a gente percebe que estão se divertindo eu acho que um pouco é essa ideia né tentar levar essa diversão pra família pra criança e e eles agradecem ah meu pai gostou minha mãe gostou muito legal então é dentro do que a gente pode eu tô tentando fazer muito isso eu peço uma aula da apostila aí depois um pouco um vídeo pra tentar essa descontração tá sendo bem legal é muito bom o recurso né professor obrigada parabéns agradeço por compartilhar a gente tem visto que essa amarelinha né amarelinha africana tem feito muito sucesso mesmo com as famílias e é uma ótima atividade né isso é bom né pra eles despertarem né em todos os segmentos né algo assim muito bacana mesmo parabéns e aí depois a gente vai querer ver né os seus vídeos sim professor obrigada quem que vai falar agora é a Magda que está com a mão levantada ou vai ser o Thiago posso falar pode falar Magda depois é você Thiago levanta a mãozinha aí o Thiago está com a mão levantada não né não acho que sim então vai lá Magda fala você então uma experiência que eu tive foi com os alunos do Odila né no caso porque eu dou aula no Odila no João Ricardo no Mahatma Gandhi no Maria Cecília Fanta então esse ano eu estou em muitas escolas mas eu tive uma experiência muito legal com os alunos do Odila que nós estávamos falando sobre danças urbanas né e eu dei uma aula prática pelo MIT que eles até abriram a câmera né pra eu ver eles dançarem fiz os passinhos com eles foi muito divertido e e aí eles também tinham que elaborar uma uma coreografia né falando sobre a dança urbana e enviar pra mim e a maioria né fez a devolutiva tudo foi muito legal a experiência com eles e assim eu acompanho muito o trabalho do professor Eduardo apesar dele não saber porque ele é professor do meu filho então as atividades eu sempre estou acompanhando né as atividades que ele que ele passa que nem ele passou sobre paraolimpíadas que eles tinham que escolher um esporte e fazer um vídeo engraçado explicando sobre aquele esporte então assim eu sempre estou acompanhando para poder né troca de experiência que legal Magda parabéns espero que você tenha bons retornos né de todas as suas escolas porque a gente sabe que não é fácil né mas parabéns mesmo é utilizar né essa é essa o aluno poder ver você ali ao mesmo tempo eu acredito que é um despertar muito significativo né eles querem né nos ver eles querem ouvir nossa voz então isso é uma excelente né espero que você tenha mais sucesso esse negócio dessa aula prática que eles tiveram eles chegaram a comentar com outros e acabaram aparecendo alunos que estavam sumidos que ninguém achava né é isso que eu falo é nesse momento é trazer o aluno porque muitas vezes ele acaba se afastando porque naquele início foi uma sobrecarga de atividade então o aluno ficou desesperado ele não conseguiu se organizar naquela rotina né ele não tinha essa autonomia de organização então o que que ele ficou acumulado ele ficou desesperado e qual que é qual que é a reação então vou deixar de lado e aí a gente vê o que faz então quando a gente tem essa oportunidade de trazer o aluno é justamente é ir buscando nele aproveita que ele se aproximou então é o que de verdade ele pode contribuir vai aceitando vai atrasando esse aluno até que ele consiga né para quando a gente estiver já no presencial a gente consiga aí fazer com que ele recupere né todo esse tempo perdido né mas parabéns seu Magda obrigada vai lá Tiago dia a todos sou o Tiago sou do Álvaro de Souza uma atividade interessante que teve uma boa devolutiva dos alunos foi com o terceiro ano do ensino médio na parte de hip hop então primeiro eles assistiram a aula no centro de mídia depois eu procurei um vídeo no YouTube que falava sobre o assunto vídeo curto dando uma ênfase nos elementos do hip hop né e depois na proposta de atividade eu procurei flexibilizar com eles então eles tiveram a liberdade de escolher entre criar uma letra de rap fazer um vídeo dançando street dance ou desenvolver o grafite de uma cartolina no canson então assim teve uma boa participação deles porque eles tiveram essa opção dentro dos elementos de flexibilizar qual que ele tinha uma melhor identificação e assim quase que 70% dos alunos fizeram nas duas turmas então foi a atividade que teve maior devolutiva legal parabéns professor que legal é muito bom a gente conseguir atender a necessidade do aluno dessa forma quando você dá a opção de qual maneira ele pode contribuir a gente sabe que isso já é um passo dessa participação do aluno porque é muito difícil por exemplo até mesmo para nós falar assim olha Edneia você tem que executar determinada coisa que eu não tenho propriedade daquilo você tem que falar de futebol americano nossa eu falar de futebol americano eu não tenho essa propriedade então para mim é muito mais difícil então de repente você pede para o aluno dar essa oportunidade se ele tem uma habilidade já de fazer o grafite se ele tem a facilidade de organizar uma coreografia ou até mesmo então isso já é ele já vai com vontade de querer fazer então a partir daí fazer essa socialização de conhecimento é muito bom parabéns professor muito legal mesmo tá eu acredito que não tenha mais nenhuma mãozinha levantada aqui então agora eu vou colocar um desafio para vocês tá bom agora nós estamos assim praticamente uns 10 dias para a gente conseguir finalizar o nosso segundo trimestre né então eu entendo que o nosso os nossos alunos são os nossos bem maiores né por eles que nós estamos na educação e principalmente na educação física então o meu desafio vai ser bem fácil vocês vão pedir para que cada aluno tire uma foto fazendo é uma foto né que apareça direitinho a carinha deles que eles fiquem invisíveis nessa foto mas fazendo um movimento que eles gostem então de repente pode ser uma pose não importa mas que eles né mostrem a carinha de vocês e mandem essa fotinho para vocês e com essa foto o que vocês vão preparar para eles vocês vão escolher uma música aí entra ao lado de vocês uma música que representa o segundo trimestre né uma música bem bonita e aí vocês façam um vídeo para eles né com todos os alunos né do sexto ano sétimo todos né para que eles se vejam né então eu entendo que a partir do momento que eles verem esse vídeo que é esse carinho de vocês fechando o segundo trimestre eles vão começar a participar mais eles vão ter mais né vão ter esse cuidado né com vocês e vão retribuir da melhor maneira é estando presente nas nossas aulas né então eu tenho essa esperança então esse é o desafio agora para o fechamento do trimestre pega uma foto de cada aluno cria um vídeo né para fechar o segundo trimestre né uma música bem animada uma música bem que representa né essas nossas conquistas e aí a gente aí depois vocês compartilhem comigo por favor porque eu quero também de uma certa forma participar né desse gostinho que estamos fechando aí o segundo trimestre tá bom então acredito que dessa forma a gente encerra aí o nosso ATPC o nosso agradecimento né por toda a colaboração aí de vocês professores pelos depoimentos né participação aí da Sarita que nos motivou né para que a gente busque aí mais né leituras tá e que fiquem bem fiquem em casa né vai dar tudo certo e aí a semana que vem a gente se encontra né semana que vem nós temos três ATPCs então a gente começa às oito horas da manhã tá bom mas tem um aplicativo para fazer isso temos sim a gente coloca lá no grupo tá bom a gente vai dar umas dicas para vocês então tá bom tá obrigada então até mais gente fiquem com Deus a gente vai dar a gente vai dar Obrigado.